Uma influenciadora famosa de governador Valadares foi presa na manhã de hoje pela polícia civil. A mulher tem 22 anos e mais de 4 milhões de seguidores em uma rede social. Segundo as investigações, ela é suspeita de administrar um perfil falso de postagens com ameaças de massacres direcionadas às escolas. A ousadia de uma famosa influenciadora digital que usava a audiência das redes sociais para sugerir ataques em escolas na cidade de governador Valadares por meio de perfis falsos. Como essas postagens mostram, a mulher de 22 anos dizia que, abre aspas, gostaria muito de fazer um massacre contra os do mal, fecha aspas. Neste outro trecho, ela se queixa de bullying e questiona, abre aspas, aí vem aqueles pessoal e fala, Ah, mas não pode fazer massacre? E o bullying, os outros podem fazer, né? Fecha aspas. O possível massacre foi descoberto pela polícia civil. Nesta quinta-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. O delegado, responsável pelas investigações, explica que a suspeita foi presa por tempo indeterminado. A gente conseguiu prender hoje uma menina de 22 anos, que ela seria uma digital influência muito conhecida na cidade, um aplicativo que é usado mais para adolescentes. Ela chegou a ter até 4 milhões de seguidores e a gente conseguiu identificar na investigação, através da nossa metodologia de inteligência, que ela seria autora de postagens falsas, simulando que teria alguns ataques em escolas públicas de Valadares. Na residência onde a mulher estava, foram encontradas três máscaras de fantasia, que tem o objetivo de causar pânico nas pessoas. Inclusive, uma delas foi utilizada em uma foto possivelmente publicada pela mulher, que também usava um capuz e escondia o rosto. Temendo que algum crime pudesse ocorrer, a polícia esclarece que os alunos chegaram a faltar de aula. Esses objetos, essas máscaras, foram usados nas postagens falsas, entendeu? Não foi uma postagem que era real, mas exatamente foi criada para gerar um pânico e também, como ela busca muitos seguidores, ela tentava engalear mais seguidores e também lucro com isso. Aí, dessa vez, ela criou uma situação que ela gerou um pânico, né? Muitos alunos faltaram escola, professores, em decorrência dessa intenção de querer aparecer mais nas mídias. O principal alvo da suspeita, segundo a Polícia Civil, era uma escola estadual localizada na região central de Governador Valadares. A influenciadora já chegou a ter quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais, somando todos os perfis. Dois celulares ligados à jovem foram apreendidos e devem contribuir com o andamento das investigações. O próximo passo agora é a quebra dos dados, exatamente o que a gente foi prendendo. Prendemos o telefone, prendemos equipamentos eletrônicos, fazia perícia e também outros levantamentos. O delegado que está no caso faz um alerta e garante. Não adianta se esconder atrás de páginas falsas na internet para promover este tipo de ameaça. Os agentes têm meios para interceptar. A internet não é um mundo livre como alguns imaginam. Então, através de postagem, a gente consegue identificar quem fez. Então, uma pessoa posta uma mensagem achando que não vai ser identificada através de fakes, de nomes falsos. A gente tem tecnologia, tem investigação e tem know-how para chegar no autor. Como chegamos aqui, num tempo muito pequeno, muito recorde, tivemos o apoio do Poder Judiciário, também do Ministério Público, conseguimos alcançar esse objetivo hoje, exatamente num dia crítico, né? Mas esse caso em si aqui é um caso de fake news, que ela criou para gerar um terror. Obrigado. Obrigado.